Olá, bom dia a todos, meu nome é Glaucinei, aqui do meu lado está a Poliana, nós somos servidores do C4 e vamos dar início agora ao sorteio da vaga 0021, que é para pessoas com deficiência do público externo ao IFES que se inscreveram para o Polo Cachoeiro Itapimirim. Esse edital é 43-2018, que é do curso de pós-graduação Lato-Sense em Práticas Pedagógicas para Professores. Conforme o item 6.1 do edital, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante sorteio eletrônico, sendo facultada a participação do candidato durante a realização do sorteio. Para essa vaga do código 0021, é ofertada uma vaga e tivemos três inscritos. Então, a gente vai iniciar agora o sorteio para obter a classificação dos candidatos. Foram três inscritos para uma vaga. Essa é a lista com a classificação, aqui o candidato classificado e abaixo os que ficaram como suplentes. No final da página, foi gerada uma numeração, que é a semente, que pode ser utilizada para fim de auditoria. Então, agora às 11h32, damos por encerrado o sorteio. Então, vamos lá.